Semana passada em Europe Meets Américas, de Américas, nos pôr a UAC, onde é tópico, com o trabalho trecidante, sumamente importante, mirando a experiência que nós tínhamos, que é um caso de U.S. Preclearance, agora que inicio, com o trabalho de RACI, também, para vir com o U.S. Preclearance, em fase, mais coisa que eu trabalho de RACI, em 2019, com o assunto de U.S. Preclearance. Em 2018, eu trabalho no mundo de avião, eu tenho o placer de formar parte do time com o U.S. Preclearance, nós começamos a promover com a U.S. Inmigração, já vai ouvir a U.S. Preclearance, e a vantagem é aqui, mirando, já está crítica, que tem tempo aí, para ser uma certa inflexão no aeropuerto, há 13 autoridades americanas que estão lá, e tem uma ideia de tempo com o ex-ministro-presidente, Sr. Henny Eiman, a 13, e é aqui agora, a negocia, e hoje em dia, a nossa mira, a cifra não é uma coisa incorrecta, mas se curta é aia, agora nós vamos a negocia, é aqui, por a UAC, e um tal, o vuelo extra que nós vamos por AMEIC na América, pois agora eu vou entrar na América, eu tenho um passeador de, eu vou buscar uma maleta, passeador de imigração, vou levar a cheque, e todos nós vamos, todos nós vamos, a hora do que está, mirando a autoridade americana, que nós vamos aqui na Aruba, que nós vamos por, a HAL, seguro, mais de 80 voos, o normal, se eu não tenho a U.S. Preclearance aqui, vamos ter a off-cadra, na América, na Miami, ou em New York, dependendo de uma renta, para eu seguir o destino, é connection flight legal, abira 50 minutos, de antes, de lo qual, é, mas a HAL, mirando o que você está a parar, tem a viajar, depende, se pode, tem um pouco ou, se ou não, mais de uma hora, tem um rei de imigração, só, e isso é, é um pouco, também, se está negociando, agora, aqui, para a Europa, também, abre, tour e porta, para outro destino, de lo qual, nós chamamos, Schengen, Land, a base de, que eu quero firmar, entre países, de Europa, mirando, e border, control, etc., que tem, que, uma vez, que eu, chegando, Schiphol, agora, aqui, eu tenho, a PIR, a, 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 para naipir na aqui, loading bridges na, e por que uma conexão fácil com o voo na Europa e também facilita a oportunidade de passageiros para o uso disso aqui também, a aerolínea na, mirando que não tem que ir para horas na larga para que o passageiro na.